Música Lembro nosso primeiro encontro Encontrei-te espancada depois de mais um confronto Sem querer ser ajudada, gritavas que merecias Um olho tão inchado que mal vias Sempre que me aproximava tu te afastavas Mas sempre que me afastava a minha consciência pesava Fui ter contigo em busca de uma explicação De ser justo todos te chamar e aberração Desabafaste em choro como se me conhecesses Que todos na tua escola queriam que tu morresses Que te batiam até tu perderes os sentidos Que para os agradar tinhas tomado comprometidos Que houve uma altura que querias que te fossem ajudar Melhor amiga, negou-te, vais sempre a trabalhar Fiquei pasmado Sentei-me servindo de teu encosto Mas agora éramos os dois Com lágrimas no rosto Tens de confiar naquilo que és Daquilo que sentes Eu sei, não és assim Tens de confiar naquilo que és Daquilo que sentes Eu sei, vais conseguir Levantei-me e tomei a decisão Vou-te ajudar, vou-te dar a mão Perguntaste o que é que eu ia fazer Eu não sabia mas desce Para onde desce eu ia ter que ir Desinfetei as feridas da cara ao joelho Veste em frente um espelho e dei-te um conselho Que eras linda Nada é motivo para te rebaixares You're amazing just the way you are E cantámos Bruno Mars Tens de confiar naquilo que és Naquilo que sentes Eu sei, não és assim Tens de confiar naquilo que és Naquilo que sentes Eu sei, vais conseguir Vais conseguir Aos poucos fui notando a tua mudança Já falavas para as pessoas Mostravás confiança E o que antes era choro Sem saber para onde ir Passou assim no choro Mas de morrer a rir Tu que ontem nem por ti sentias amor Hoje és uma pessoa que se ama E encontrou um amor És um exemplo para mim Nunca pensei que chegasse até aqui Ao fim da história Sou assentado a chorar A escrever sobre ti És um exemplo para mim Nunca pensei que chegasse até aqui Ao fim da história Sou assentado a chorar A escrever sobre ti Era suposto eu ser uma pessoa normal Ter amigos como uma pessoa normal Olhar-me ao espelho como uma pessoa normal És um nojo És uma aberração Sua inútil Sua besta Tanto soco Tanto cuspo Tanto grito no silêncio Tanto sufoco Tanta vontade de ser aquele O meu último suspiro Eu sabia que tinha de pedir ajuda Mas a quem? Mas para quê? Porquê é que eu merecia? Os olhares frios A repugnância De ser aquela que ninguém quer O ser a mais fraca A mais frágil A mais insignificante Para quê? Preocupar os meus pais Que trabalhavam dia e noite Para sustentar um nada Como eu Sempre disfarcei as nós duas negras A maquilhagem da minha mãe Sempre foi a minha melhor amiga A dor constante no corpo Então, quando se atrapalhavam As quedas são uma rotina, não é? E a falta de apetite ao jantar Então, era normal Com tantos amigos Com quem partilhar lanches Horas e horas E horas A fio fechada no quarto Para ser um aluno exemplar É preciso estudar Estudar Naqueles livros esborratado De tanto chorar Ainda bem Que eu não dei aquele último passo Podia ter sido fatal Eu sabia Que tinha de pedir ajuda Mas a quem? Mas para quê? E tu? E tu sentes-te assim? Tu também te sentes assim? Eu ganhei coragem Pedi ajuda E o que eu te quero ensinar É que há sempre alguém Que te pode ajudar Basta tu teres a coragem De falar Eu enfrentei E consegui Tu também podes superar Tchau 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 Tchau